O pedido número 1750 foi fechado pelo Darlan, de Americana, São Paulo. Está levando o item 67018, é o cachimbo com bobina de ignição para o automodelo HPI barja, compatível com o Rovan, com motor 26, 29 e 30,5, gasolina. É novo, original, completo, montadinho, pronto para instalação. Deixamos aqui um grande abraço, Pedics Comercial, até a próxima.